Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Lloyd, estamos hoje com mais um vídeo no canal, isso é a primeira vez aqui, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o like, o que que é isso? Card, mano, vai lá e depois assiste esse vídeo do card aqui, esse card, mano, sempre me assusta. É verdade. Então já me segue aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e também me segue no Instagram, mano, que daí sempre que eu postar um vídeo, você vai ser notificado, beleza? Beleza! Galera, estamos aqui hoje com a destruição policial, como é que funciona? Não sei. Vai ser eu, o Samuel e o Roy contra o resto dos procurados, a gente tem que destruir todos eles e acho que se eu não me engano até um tempo aí, mano, então bora lá ver quem vai ganhar essa aí, se é os policiais ou se é os bandidos, mano, estamos aqui pra destruir a galera, vamos lá então, galera. Valendo, pode, pode, pode estar valendo. Outra coisa, o que que um pão de queijo falou pro outro? O que que um pão de queijo falou pro outro? Agora todo vídeo vai ter uma piada? Ah, não sei, vamos ver se a galera gosta. Vídeo passado foi da minhoca. Isso. Que isso aí, tá me perseguindo já, ô nojento? O que que é esse aqui? Não sei. Corre, 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 corre. Quem que era ele? Quem que era Porsche, velho? Era o Roy. Oi, Roy. Tá vendo a live aí, pai? O que que era ele? É só pra tu ficar esperto, velho. É só pra tu ficar esperto, velho. Pega o espelhante aqui, ó. Opa. Quebreu a lanterna, mano. Quebreu o lugar, você quebreu. O cara tá caro, filhão. Roy, tá vindo em mim, hein? É só pra tu ficar esperto, velho. O Roy tá dando, tá dando, como é que fala? Tá bateu o outro polícia. O Roy tá vendo a live, mano. Ele bateu aqui, filhão. Bora, bora, bora. Ainda bem que não deu dano no carro do motor. Tô meio tensão. Ó aquilo, hein, mano. Foi, me cuniu, prendeu, fala e já era. Vamos pegar um só, gente. Vamos pegar um só, velho. Vamos todo mundo pegar um só, velho. Tá todo mundo dividido. Bora aí. Bora, bora, bora aqui, ó, bora aqui, ó. Fala o nome que vai lá, hein. Bora aqui, ó, bora aqui, ó. Bora aqui, ó. Aqui, ó. Vocês três tem que andar junto, mano. Senão, não pega ninguém. Vai demorar muito o vídeo, velho. Aqui, ó. Tem três aqui, ó. Pega um desses três aqui, ó. Aí, ó. Bate em um aqui. Pega aqui, ó. Pega aqui. Cliozinho aqui, ó. Cliozinho. Quebra esse cliozinho aqui, ó. Quebra esse cliozinho aqui. Paz. Só com eu, mano. Aí, ó. Se ficar parado por três segundos, já era, hein? Bora. Se prender na parede, corta até três, já era. É. E até agora não falou o que o pão de queijo falou pro outro. O que o pão de queijo falou pro outro? É. Nossa, você gostou. Não, Pedro. Não. Errou. Achou. 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 Meu Deus. Nossa, isso aqui, né? Nossa, isso aqui é uma puta foca. Essa eu não entendi, velho. Meu Deus. Eu entendi. Eu entendi. É porque ela é ruim mesmo. Não tem ninguém. Bora, bora, bora. Pega esse cliozinho aí. Pega o cliozinho. Ó, mano. Eu esperava mais de vocês, velho. Eu esperava muito mais de vocês. É, velho. O que é isso, peixe? Foi engraçado. Aqui, eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Nossa senhora. Nossa senhora, velho. Seu freio um pouquinho, velho. Nossa, você tem amassado, velho. Vai, 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 vai. A parte boa que eu, mas estamos batendo aqui. Mano, a gente tem que pegar o cara aí, velho. Velho, já tem um tempinho de vídeo que vocês não pegam. Pois é, não pegamos ninguém, velho. Aqui, ó. Pega esse aqui, ó. Pega de frente, de frente, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Me ajuda, Coca-Cola. Um. Já foi. Vai, vai, vai. Segura aqui. Trava, trava. Um. Dois. Três. Já foi pro saco. Tem dois aqui, gente, ó. Corre em praça. Corre em praça. Meu Deus do céu, velho. Aqui, ó. Cimento aqui, ó. Pega o cimento aqui. Pega o cimento. Pega o cimento. Vamos dar de cimento aqui, ó. Vamos fazer virar concreto. Vai, 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 vai. Não, vai. Vai pra aí, não. Volta, volta, volta. Vai, 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 vai. Trava aí na parede. Trava aí na parede. Aí, ó. Só trava aí na parede, velho. A melhor técnica pra polícia, mano, é prender na parede. Trava aí na parede. Trava aí na parede. Trava aí na parede. Nossa, deu um olé em todo mundo aqui, velho. Vagabundo. Aqui, ó. Desceu, desceu. Nossa, que susto, velho. Que susto. Que isso, Roy? Vamos pegar, vamos pegar. Vai, 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 vai. Nossa! Ih, meu carro agarrou, velho. Obrigado, Roy. Bora. Mano, eu tô me matando, velho. Bati, me fiquei com intensidade. Mas de novo, meu carro capotou, meu Deus. Olha aí, capotando. O coração, né, velho. Minha caminhonete tá puxando um pouquinho pra direita já, ó. É que a minha caminhonete já capotou até, velho. Vai aí, vai aí. Eu tô só avante. Pegaram um só até agora, vocês estão muito fracos, hein, mano. Três minutos de vídeo, mano. Pegou um só, mano. Uai, vai fazer o quê? Uai, fazer o quê? Vocês têm que andar junto e focar em um cara só, mano. Vai, tá fazendo isso, mas não tá conseguindo. É, mas vocês estão tomando um vitoral, então. Vai ser considerado os melhores policiais até hoje, mano. Aqui, ó. Pega alguém. Os caras, meu Deus do céu, gente. Cadê a galera, gente? Os policiais, né, galera. Os três têm que andar junto em comboio. Pois é, pois é, pois é. Tá andando junto. Um tá ali, o outro tá aqui. Vocês ficam andando. Vocês ficam andando parado. Não tem que pegar ninguém, mano. Deixa você ser mané. É verdade. Volta, volta, volta. Vai fazer. Vai, que surdo. Morrer, que faz por Deus. Os três policiais têm que ter um... Olha lá, a porta tá sozinha aqui, ó. Olha lá, a porta sozinha. É o caralho do Roy, velho. Já falei pra ficar aqui todo mundo junto aqui, ó. Tá doido. Ah, não vai virar mais policia 6, não, mano. Vou trocar os policiais. Ô, Roy, larga o zói aí. Eu vou pegar outro aqui, velho. Ô, França. Ô, França. Cadê o Samuel, Samuel? Vamos pegar esse aí, velho. O Roy tá viajando na Disney, né? Bora aqui. É. Mano, eu também tenho isso que eu tava olhando pra trás, velho. Não, eu não. Eu falei que tem atrás de tu, imagina, velho. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, Samuel. Deixa o Roy lá. O Roy tá querendo pegar os ódios aí pra quê? Tá, Roy. Pra pegar um só, um cara só, mano. Sabe? Mais que o Roy. Aqui, ó, aqui, ó, vem cá, aqui, 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 aqui. Trava aqui, trava aqui, trava aqui, trava aqui, trava ele aqui, trava ele aqui. Vem cá, Samuel. Ó, um. Mano, seu do céu. Bora, bora, bora. Ó, um, dois, três. Foi embora, Betinho, vai embora. Que três, mano? Vocês nem caíderam. Mas você não tá conseguindo andar, velho. Aí, ó, pronto, de novo. Um, dois. Vai, trava ele aí, então. Não, ele tá reclamando. Pala aqui na frente dele aqui, ó. Discussão, poucas ideias. Meu irmão, o policial falou que tá preso, tá preso, né, não tem essa não. Quem manda é a lei. Aqui, assim, que manda é a lei. Bora, bora, bora. Entendeu, vai. Agora tá o doido. Vai, vai, vai. Cadê o Samuel, cadê o Samuel? Vambora. Aqui, ó, beleza, bora aqui. Vamos fazer assim, mano. Perdeu, sai. Foi igual o manto que ele fez. Caiu o nome, vai sair. Vai, vai, vai à direita, aí, ó. Vai, por favor, aí. Olha o cara pra bater aqui, velho. Vai, pega por baixo aí, ó. Pega por baixo aí, ó. Aqui tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Aí, pega esse aí, então. Fugiu, vai atrás dele agora. Pega o meliante. Pega o meliante aí, ó. Isso. Bora. Não, fala o que quer, só para não ficar distante. Isso. Pega esse cara que foi aí, ó. Agora... Aí, vai. Pega o meliante. Pega o meliante. Tô baleado. E o que me branco tem? Mercediz? Tô eu mesmo, sim, mesmo. Eu tô localizado, mano. Eu tô lá, não. Ainda sei como... Pega o meliante. Pega o meliante aqui. Pega o meliante aí nem porra. O peixe aqui deve tá surdo, velho. Não é possível, não. Sai do comboio dele, não aparece teu nome na lista, Bercy. Então... Meu deus! Pega ele aqui de uma vez. Ah, já foi embora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, pega esse aí, pega esse aí mesmo. Trava aí. Trava aí, trava aí. Não era nem mim não. Não era, mas você passou na frente. Nossa! Pô, mano, era nos caras lá, velho. Me deixa em paz, moleque. Vai, 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 vai. Me ajuda aqui, meus amigos. Não! Cada um no seu olho. Cada um no seu olho. Prende, prende. Cadê ele? Ajuda eu aqui, mano. Cadê Zoi? Cadê Zoi? Meu Deus do céu. Tô na... Nanananana... Vá! Aqui, vai, 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 vai. Pegue pro frente aí. Vai começar a... Vai usar a tática do Mato, vagabundo. Ele vai esperto. Mas dá pra pegar aqui, olha. Tá tática do Mato, tem que apagar. E essa roça aqui no madruginha Eita peca aqui Meu Deus do céu Veio uma Lamborghini ali Chutada Pega esse Não manda muito não Aham Sei Vem aqui Vem aqui Vai 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 Vem devagarinho Vem devagarinho Vem prende aqui Morreu Morreu então já era Pega esse outro aqui pega outro aqui O Pedro aqui É o outro que ta aqui meu filho Pega o Pedro aqui agora Vem pegar o Pedro aqui vai O peço vai sair em duplo aqui Vem que o cara morreu nas volvas Sabe o que vou fazer agora Vai 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 Ih Vai 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 pega o Pedro Pega o Pedro Vou ajudar a polícia Vou ajudar a polícia Vem cá Vou ajudar a polícia Então vem Zoi então vem Cadê os meninos que a polícia Aqui ó aqui ó Pega o Pedro Eu sou a viatura da civil pretona aqui ó Pega o Pedro aí ó Vai tá quase morrendo já Tá quase morrendo Tá quase morrendo aqui ó É Tá morrendo aqui ó Principal principal Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pera aí Nossa agora que bate no caminhão Véi Puxei todos os freios com o carro de Ó lá chamou o 360 O maluco é um brabo velho Ele é um brabo É o Braia É o Braia É o Braia É o Braia Prende ele aí Prende ele aí Quando até três já era Já morreu velho não é possível Já morreu nem nada Faleci 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 Bora aqui ó Bora aqui ó Vou atrás junto Chega aí Bora bora O medeante ligar Respeito no 360 Ô Ô Ô Ô pedro lá Sai aí do Do convôio só pra Saber quantos que faltam Mas tem um mede de tipo embaixo É isso mesmo Esses porque usam Tem uma raiva Eu já deu já Ai Tá de mapinha é safado Como é que tu nunca cheguei Não Eu te vi em tu mapa Mas nananana Não pode ter map nome Como é que tu vai treando hein Hein? Hein? Como é que você vai treinar? Vai, pega! 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 Eu sou sujo, véi. Como é que tá falando? Devagar, fudu. Véi, só fica esperto que se um ver... Se algum policial ver um de nós, tu acha todo mundo ruim. Caralho, loja é muito ruim. Bate só assim. Ah, véi. Eu fui tentar desviar de você, pra você não bater, ô miséria. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Nossa, mano, vem todo mundo tem um de mim. Isso, véi. Break, 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 break. Um, dois, três. Já era! Ah, eu tinha a mãozinha, mas tá bom. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Só foi entrar nesses policia aqui que resolveu. O de cima, o de cima, o de cima, o de cima, o de cima. Nossa, aqui, ó, regacei aqui. Break, 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 break. Vem, 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 esse aqui tá morrendo, ó. A gente morreu, não tem como não, velho. Que isso, cimento, não é possível, mano. Eu tenho trauma. Deixa ele ir embora. Steve Game, Steve Game, Steve Game. Não, Steve. Vamos embora, vou largar o cimento aqui, então. Steve Game aqui, ó, fugidão. Bora. Tá miado. Eu tô carregando óculos aqui, velho. Você me deixa e vai. Ai. Nossa. Tá andando ainda, tá andando. Lloyd, vai prender não. Caraca, velho. Sai, Loh. É, trava, trava, trava. Trava, trava, trava. Um, dois, três, já é. Morreu, bora. É só entrar, rapaz, rapaz. É só entrar. Aqui ó. Aqui ó. Ah, tem um na principal. Um na principal, um na principal aí ó. Ai, que erro. Ah, meu pai, não tem não, não tem não. É, tá, é uma fugidão já, hein. Qual que é esse aí? Eu não sei qual que é não. Deixa eu ver. É atrás de T-Long. Não, não. É o... Aqui ó, na esquerda aqui. Bora. É o Uber. Vagavor. É o lagado, é o lagado. Bora. Ofense. Só o capitão... Nossa, velho. Passei vazado ali, velho. Ah, foi só lagadão, mano. Cheguei. Ai, 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 ai. Chegou o apoio. É, ai, ai. E ai, fica lagado, velho. É, ele tá lagado. Ele tá lagado, velho. Ele tá lagado, velho. Ele tá ficando invisível. Se ficar muito invisível, automaticamente é pego, hein. Porque não tem como. Ah, velho, velho. Arregaçou, arregaçou, arregaçou. Ah, arregaçou. Joga ele pra parede. Vamos lá, vai pra parede. Vai, 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 vai. Ele tá viado, velho. Aí ó. Caraca, velho. Quebrou, quebrou. Vamos embora. É o último, é o último aqui. Cadê? É o último, não é? É o cimento, é o cimento. É o cimento. Ele tá morto, velho. Quebrei a frente do carro dele. Ah, entendi. Aqui, aqui, aqui. Azoi, carai. É o cara, nem eu não, porra. Onde ele tá? Não sei. Pra direita aí ó. Nossa, já era. Aqui, 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 aqui. Ah, esses caras tá... De pilantragem. Tá, oi. Não é possível, como é que ele vem freando, bonitinho. Ficar a cimento, filando. Ah, agora já era, velho. Não é possível, tipo. Nossa. Não, velho. Pega uma parede. Vai, vai. Prende aí pro vento e prende, vai. Já era. Vamos prender você na parede aqui, ó. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus. Só bate nos policia. Que mentira, velho. Quebrou o cardetor toda hora aí, velho. Vocês que tá batendo em mim aí. Não, ele tá fugindo ainda, filho. Acabou não. Então, vambora. Pega ele. Vem cá, sementinho. Boa ela, velho. Boa da plantinha, velho. Tá faltando areia pra ficar ranhada. Aqui, ó. Prende aqui, ó. Prende ele aqui, ó. Joga aqui, ó. Prende aí, prende ele aí. Uau, se a Porsche não atrapalhar... Meu Deus, velho. O cara tá morto, velho. Tava a Porsche, empurrou, liberou ele, velho. Aí, ó. Aí, ó. 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 Prende aqui, ó. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Acabou. Foi mais preso aí. Já era. Galera, é assim que eles estão finalizando o vídeo. Eu fui o terceiro a ser pego, mas conseguimos pegar todos em menos de 20 minutos de vídeo. Deu 18 minutos. Conseguimos aí pegar todo mundo, mano. Então, essa é a meta. Deixa o like. Se inscreva no canal se for inscrito. Galera, então foi isso, mano. Consegui me quebrar aqui. Eu dei umas... O pessoal deu uma vacilada no começo aí, porque não andou junto, mano. O negócio tem que andar é junto. Mas é isso, mano. Muito obrigado pela presença. Valeu. Falou. Deixa o like. Deixa nos comentários o que você achou. Tamo junto. É nóis. Fui! Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma